Mais um episódio ali na batalha, making of, aqui. Olha o rosto, olha o rosto. Olha o rosto dele. Ficou com medinho de tirar? Eu pensei que não ia aparecer, velho. Foi mal. Foi mal, galera. Vai ter sangue. Novamente com a Grimit Media, Bird e suas belas madeixas. E o Marcelão. Tamo ai. Prendendo os amigos. A corda fica assim e não vai... Vamos amarrar depois de novo. Como é que tá? Tá no chão, porra. Mostra aquilo ali, cara. Parece que é você abduzido. Já botou no dente? Já pegou um pouquinho ali Já botou Não tá no dente Quer botar no dente ou deixa na boca? Não, bota na boca Não come, não come Deixa ali Não, não, não tem doido não Tá bom na boca Tá show já Tá show né gente Olha aqui, olha aqui Pô, só incomodou né Não, não, fiz Essa parte do Sousica mesmo Tem que ser só na hora que eu tirar o Sei lá onde Tiro o negócio, dá uns 3 segundos Era bom ter mais maio na boca É, na hora que a gente for gravar Na hora que a gente for gravar A gente enche, enche Nossa, tá show Tá show Não, bota o braço pra trás aí Solta, vamos, só Mas eu acho que é melhor só amarrar atrás É, não Ai caralho Prende aqui na cadeira Pô, tô filmando tudo isso aí Aí ó, galera Aí galera O muçulmano tá preso Mas aí tenta só dar uma mexida aí Pra ver se tu consegue Porque tu tem que parecer que tá preso Entendeu? Ah, tá parecendo que eu tô preso Tu viu o Rudino e o escapista? O Rudino É o que eu tô A rima faca dos babaca que me ataca Rap Igual criança só faz caca Eu sou ouro, sei são prata Né rima é serenata Inseta a gente mata Então te esmague igual barata A gente tá gravando um... Rimando Comentários Número 15 Dá uma caguejada, dá uma caguejada É pra saber se tá certo ou não, né? Com o nosso amigo muçulmano Muçulmano Tá aí, como é que é a cena? Como é que é a parada? O que a gente vai fazer aqui? Ah, a ideia é vir com o drone Que é esse menino aí O nome dele é drone Ele vai vir filmando E aí vamos chegar perto do muçulmano Tira o saco da cabeça Que é um saco Ó, viu? Ele está com sangue Porque ele foi agredido E espancado Foi sequestrado e espancado Pela segunda vez A gente vai saber quem que fez isso aí Tava girando Ah, tá não, beleza Agora? E aí tenta ver se eu tô... Se eu não tiver no meio Ou tiver fazendo alguma coisa errada Me fala Tá, deixa comigo Porque eu tava muito no canto É, centraliza ele Vai ter que ser rápido Sozica mesmo, tipo o vírus Quase Só aqueles cachorros que ficam de perna Gabriel Pensador veio aí ajudar a gente Então porra, na foto do Bird com o Gabriel Pensador Eu não sabia quem era quem Oh, assim ficou maluco, hein? Caralho Ficou muito foda, maluco Ficou foda Essa tiradinha de pano aí foi profissional, hein? Fechou, galera? Mais um episódio na batalha Aqui é a galera da Green Multimedia Marcelão, cadê o pano? Oi, gangue muçulmano aí, ó Quem que tá chegando, mano? É o pano muçulmano Capano! Capano! Valeu todo mundo aí Até o próximo Na Batalha Se inscreva no canal da Green Multimedia Se inscrevam no canal do Yuri Que também veio aqui pra ser o nosso ator O Manac Cartoon Que não fez nada Fez Porra Caminhou com a cadeira na mão E a gente vai continuar assistindo aí o vídeo Sou zika mesmo, tipo o vírus Meu rap-fecção A rima é tão pesada Que é difícil a digestão Aí, maluco, vamos lá Alá, maluco